Momento de extrema seriedade, por favor. Não é mais uma live engraçada. Agora é o nosso trabalho, batemos o ponto. Chegou a hora. Chegou a hora de avaliar o humor da internet. Vamos degustar e avaliar aqui se esse meme sobrevive no mundo da internet ou se ele vai de base. Então, por favor, ajeitem-se a cadeira aí e vamos trabalhar, né, senhores? O bagulho não é zoeira, não. É sem rir, sem rir, por favor, sem rir. Sem rir. Vamos só... Tá, tá, é sem rir, tá, tá, é sem rir! Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Quando você bosta... Hã? Quando você bota... Bota nada. Quando você bota... Quem? Por que eu não sei ler? Quando você bota a mão no bolso e ele não sente o celular... E ele? Meu Deus, o que houve com a minha leitura hoje? Eu tô um idiota? Quando você bota a mão no bolso e não sente o celular. Tá, legal. Bora. Já começamos mal. Esse fone da Samsung é original, né? Óbvio que é original. Tá no camelô? É um lugar de objetos originais, cara! Onde tudo do camelô é completamente original. Principalmente se for um tamagotchi. Tamagotchi é 100% original do camelô. Jogo de Play 2, tudo original. Ah, mas Toshi, veio num saquinho prástico o jogo. Como jogos originais todos vêm, né? Num saco plástico. Saco plástico impresso numa impressora sem tinta verde. Só isso. Eiris quer jogar LOL? Ah não, Haruko. E a hora que eu jogo LOL, mas eu não convido os outros. É tipo seu usuário de entorpecentes, né, chat? Convidar os outros pra usar também. Não, não faça isso. Tu tá... Tá promovendo o caos. Não, não. Por favor, Haruko. Controle-se, né? Não entendi nada. Eu não entendo piada de Jojo, mano. Ok. Não. Lá vem. Lá vem, chat. Lá vem quem? Peraí, sou eu me auto-reagindo? O que vai se tornar isso, velho? Não, 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 não. Não aguento mais, Jojo. Eu não aguento mais. Tudo vira música de Jojo. Não, não é... Não. Não aguento mais. Chega! 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 Vocês... Não acredito que vocês acharam isso engraçado, chat. Ah, não é possível. Eu não tenho paz da minha vida mesmo, não. O maluco me transforma no Jotaro. O Jotaro não nudiu, gritando. E me faz eu cantar Jojo. Ah, copyright! Calma. Calma, calma. Copyright. Valendo. Só mandando fino. Só mandando fino. Obviamente. Uma máquina de dança. Dante! Calma. O que vai sair desses dois? Por que a gente parece uma vaca? Por que que... Por que que um ser que é uma mescla deu com o Dante parece uma vaca? Tá bonitinho. Tá fofo. Gostei, mas... Parece uma vaquinha. Minha hora chegou. Peraí. Amor, qual filme a gente vai ver hoje? Oi, amor. Tanto faz. Vamos ver como treinar seu dragão? Pode ser. Tô precisando de um tutorial. E aí, depois fica solteiro, vai chorar. Depois fica solteiro, vai chorar. Vai chorar depois. Pessoas em 1970 vendo o mundo mudar de preto e branco pra colorido. Imagina, chat. O choque, velho. O choque. Por que... Por que eu... Desculpa, eu achei que eu tinha caído. Deve ter sido... Deve ter sido chocante, né? É tipo o que aconteceu comigo, chat. Tava deitado, todo 3D, carne e osso, bonito. Acordei um dia, né? O braço começou a ficar 2D. Eu... Ué... O que que é, hein? Isso. Virei animers, bro. Deve ter sido assim com o mundo também, né? Tá vendo essa linha? É verdade. Quase nunca funciona. Às vezes ela funciona. Quando ela funciona bonitinho, eu tiro até foto. Mas dificilmente, dificilmente. Creme Crack é... É troll. Admita, você já fez isso? Tá, eu não gostaria de admitir, mas já fiz. Infelizmente. Só pra te ver como as mais influências, né, chat? As mais influências na vida fazem a gente cometer erros, né? As mais influências é... É brabo, mano. Eu, em sã consciência, talvez nunca faria. Tá vendo? Mas tava com os brother. Aí o brother tava... Aperta ali, cara. Ah, não, não. Pô, tem que ver que o cara vai... Aperta ali, cara. Aperta ali, cara. Aí tu, pô. Aí tu se rende pros brothers. Os caras te induzem ao pecado. Ah, tinha... Tinha uns moleques da escola. Mano, criança é o capeta, né? Nunca faço isso. Se você é novinho aí, ó. Presta atenção no que eu tô falando, hein? Eu tenho carro, viu? Ah, os moleques, eles pegavam brita do chão e eles andavam pela rua arranhando os carros estacionados. Nossa! Chat do céu. Se eu pego um de vocês, chat, arranhando o meu carro de meme, nossa senhora. Eu vou obliterar vocês, chat. Eu já dou o teleporte do Goku, assim, pra dentro do teu corpo, assim. Explode, por Deus. Eu te dilacero, te lacerava. Isso eu nunca fiz. Isso eu nunca fiz, nunca fiz. Mas já vi muito moleque fazendo. Mãe, me acorda amanhã, nove horas da manhã. Minha mãe, seis horas da manhã. Já vai da nove. Ô, mãe, parece que faz de ódio mesmo, velho. É às nove, não é às sete. Não é às seis, não é às oito. É às nove. Me acorda às nove. Me acorda às sete. Vai que tu precisava se arrumar duas horas pra me arrumar? Duas horas? Eu me arrumo em sete minutos? Eu lavo a cara, eu escovo os dentes e tô novo. Eu lavo a cara ali, ó. Escovo o dente, boto o cabelo pra trás e você, ó. Bum, novo. Vamos pra aula. Já era. Não preciso de mais de sete minutos. Quando eu vou em uma festa de criança e não me dão lembrancinha, porque eu já tenho... Eu só queria o cataventinho, gente. Tá ligado aquele cataventinho que vem umas balinhas dentro? Eu só queria isso. Você não vai de chinelo, né? Ah, eu vou. Não é chinelo, não. É crocs. Eu vou de crocs. Renata, você não disse que ia parar de gastar meu dinheiro com besteira, mas é um brinco de coxinha. Pô, aí... A Renata tem um ponto. O brinco de coxinha é outra parada. O ruim é que vai te deixar com fome, né? Tu vai passar pelo banheiro, vai bater o zóio no banheiro ali e tal, pra ver se tu tá bonito. Vou olhar pro brinco já. Já vai passar fome, já. Já vai passar fome forte. Não sei se ele caiu ou levou a curva muito a sério. Caiu. Caiu. Se ele não caiu, ele é a velocidade. Era o Sonic se ele não caiu. Mas ele caiu. Pô, mas a gente tá fazendo outro loop, mano? Isso nunca vai acabar, por um acaso? Chat, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, chat. Tá pago? Nunca terei paz nesses loops. Os novos vilões do Dragon Ball parecem exatamente com os Backyard Guns. Cara, isso aqui é real. Mano, se isso aqui é real, provavelmente é verdade. Não, não é possível. Tipo assim, com certeza é algo esperado de meme. É verdade isso aqui? É não? Ah, tá. É fake? Beleza. Eu vou até fingir que não vi isso. Vocês comem pipoca com a mão e eu com o garfo? O garfo? A pipoca é uma das coisas mais comíveis com a mão que existe. A pipoca é, tipo, perfeito pra comer com a mão. Não cai, não molha, não esparrama. Meu Deus, qual o teu problema, mano? Com o garfo? Dá até estranho, porque dá a sensação de metal comendo a pipoca. Não, 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 nada a ver, viajou, viajou. Quem não gosta nem a gente... Uma delícia. Mas não com essa bolacha. Tem que ser aquela bolacha Maria de maisena. Aquela bolacha redondinha. Leite, uma colherinha de nescau. É uma maravilha da natureza. Pode ser biscoito, pode ser biscoito, ketchup. Meu Deus, Cruze. Ainda bem que é a tua paixão, cara. Mas talvez tu vai ter que fazer num presídio, né? Porque, nossa senhora. O meu PC é assim? O meu PC é assim? Os cabos tudo atrás, feião. E ele tá muito feio atrás, meu PC. Nossa, inclusive, eu tô me sentindo mal agora. Eu devia dar uma arrumada. Mas tá bem assim, meu PC. Como identificar um aluno rico? Ele parece uma garrafa d'água roxa? Entendi. Nem parece? Vocês entenderam isso aqui, chat? Isso é piada de jovem? Eu sou burro, por acaso? Essa garrafa é cara? Da Tupperware? A marca Tupperware é cara? Essa marca é cara? Velho, como é que vocês sabem preço de garrafa d'água? Como é que vocês sabem isso, gente? Qual é o vício de vocês em garrafa d'água? Meu Deus do céu, chat. Vocês manjam de garrafa d'água? Nossa, eu não esperava isso. Vocês eram manjões da garrafa d'água. Pássaros símbolos da força de um país. Grande louro, José. Grande louro, grande louro. Ele tá trabalhando ainda, né? Eu sei que o verdadeiro, né? Ele faleceu. Mas tem o louro e ainda tá, não tá? É uma outra pessoa que faz o louro agora, não é? Ou não? Ou só tiraram o louro? Não tá um parente dele, uma coisa assim? Eu ouvi falar, ouvi falar. Não sei, não sei como é que tá. O quê? Ah! Nossa! Evento de anime. Eu vou fazer isso, chat. Evento de anime. Quando a gente se encontrar, vou dar-lhe um tapão em vocês. Vou dar-lhe um tapão em vocês. Relaxa, chat. Aqui, ó. Tô salvando vocês do mosquito, mano. Nunca que eu daria um tapa. Nunca que eu daria um tapa. Não faria. Não faria de graça. Não faria. Aí vocês vão olhar pra mim e ainda vão pensar. Nossa, Tosismo, você é o meu herói. Herói mesmo. Herói mesmo. Herói mesmo. Continua pensando assim. Continua pensando assim. É isso. Vem, gordilho. Come mais. Come. Come mais. Come. Come mais. Vem, gordilho. Assim que é bom, chat.